Palma 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele merele nele que, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Ele merele nele que, não lava o pé porque não quer Inscreva-se em nosso canal Mili, 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 beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana Mili, Mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, C, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Now eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco Tse engonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco Tse engonçado Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco Tocando seu violão A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Precisando de uma playlist Calminha Pra hora do soninho Do bebê? Então conheça já As playlists da Giramile Disponíveis no Spotify Deezer Apple Music E nas principais plataformas Mili Mili Beijos pra você A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Yee-haw A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha A Dona Aranha A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Ambos meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira, amiga e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Se essa rua, se essa rua Fosse minha Eu mandava, eu mandava A ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas De brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele Mara um anjo Que roubou Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei É porque É porque te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas, com pedrinhas Com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele Mara um anjo Que roubou, que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste o meu também Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela E faz um pedido É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tchim Pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa Sobra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili Mili Beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Oh, gelipé, gelipé Agora sem cabeça E nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé, em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes Shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head And shoulders Knees and toes, knees and toes 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 Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head The shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and toes Now without the head Your shoulders Your shoulders Your knees And your toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Tudo bem! Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e papai Assistindo o Gira Mili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Gira Mili Gira Mili Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho